Ei, Vovó Ivete! Ei, Vovó Ivete! Cadê o Otto? Cadê o Otto? Eita, menino Sartreca! Cadê ele? Cadê ele, Ivete? Ah, ah, ah! Está dançando aqui. Aqui de frente, a Drogaria Santo Antônio, ao lado do Porto Lamarque, no centro de Campalete de Lourdes. A Drogaria Santo Antônio, onde você encontra o maior e mais variado estoque de medicamentos em geral. Faça-nos uma visita e comprova que nossos preços são realmente compensadores. Olha onde ele está aqui, Ivete! Onde ele está aqui, ó! Ó, observando aqui. Aqui. Observando aqui de frente, a Farmácia Santo Antônio. Mas eu estou de perto aqui, bem pertinho dele. Observando. Dando um tempo aqui para poder... Vamos lá, vamos! Você vem, rapaz! Vamos lá, vem! Ei, meu amigo, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos aquietar com isso aí, vamos aquietar, vamos aquietar! Ei, rapaz! Rapaz, olha! Ei, rapaz! Ei, meu amigo, não suba aí, não suba aí, não suba aí, não suba aí, não suba não! Espera aí, lá vai, lá vai, pera aí! Bota a volta lá para dentro! Suba não! É, pega ele, pega ele ali, bota ele logo lá para dentro! Não é possível! A vaneira vai liberar e bota lá para dentro, continua quieto! Eita, menino danado! Olha, já vai começar! Já vai começar! A outra chegou! Essa é sua irmã, essa é a irmãzinha! É outra sapeca! É Helena! Helena de lavou! Bota! Bota! Helena de lavou! Bota! Bota! Olha, olha, olha! Ih, olha! Helena, cadê você, rapaz? Não pegou o menino? Olha, Raneiro, vai lá! Pega lá, Raneiro! Pega lá! Pega lá, Raneiro! Pega lá, Raneiro! Raneiro, ela matou! Olha, a vovó Ivete chegou! A vovó Ivete chegou! Chegou danada! Ih! Agora estamos aqui já na praça, na praça central de Campo Alegre de Lourdes, na praça do Banco do Brasil, Campo Alegre de Lourdes, a 820 quilômetros de Salvador. Faz exercício, faz! Faz exercício, faz! Uma população de aproximadamente 30 mil habitantes. Ah, tá lá, sobe, rapaz! Se não, não! Se não, você cai! Não, se não, se não! Tá! É duro, meu amigo! O dia a dia de um avô... Faz exercício, deitado! Aqui com a criança sapeca, que faz o camarada esquecer de tirar o pijama e de vestir a roupa com cueca. Rapaz, é desse jeito! É danado! É bom porque a gente vai fazendo exercício aí físico também. A idade vai chegando e a gente vai aceitando esse tipo de coisa. Correr atrás de neto, correr atrás de neto, o dia a dia, o dia todo. Avô, meus amigos, avô! Avô é um cavalo, um animal que o filho amansou para montar com ele à vontade e correr atrás das coisas. Quer subir, é? Quer subir? Quer subir? Até logo, até logo, até logo, até logo. Vai ficar aí, vai! Até logo, até logo! Vai ficar aí! E aí, Ramon, Ramon! Bora, rapaz! Bora, bora, bora! Bora! Aí não, aí não! Carro, carro, carro! Bora, bora! Vai cá, bora! Bora, meu amigo! Bora, 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 bora! Eita, meu Deus do céu, valei ele! Olha, vai subindo! Vai subindo aqui! Vai subindo! Vai passando aqui pela igrejinha, pela porta da igrejinha. E aí tem uma escadinha aqui, ele vai aproveitar. Opa, escorregou, meu amigo! Olha! Carro, vai, bora! Olha, fazendo pouco, olha! Achou bom aí! Vem! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Bora, 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 bora! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Bora, rapaz! Tchau, tchau, tchau! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Tchau, tchau, tchau! Enganando o vovô! Tchau, tchau, tchau! Enganando o vovô! Tchau, tchau, tchau! Quando eu vou me aproximando para pegar ele, ele volta de novo. Para o Otto. Otto de Lavô. O grande homem do vovô. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, rapaz. É complicado. É complicado a coisa. É o satisfatório. É o dia. A vida de um vovô. Pega ele aí, mulher. Pega ele aí, mulher. Tchau, tchau, tchau. Pega ele aí. Pega ele aí. Ele não quer sair daí, não. Pega ele aí. Pega ele aí. Pega ele aí. Pega ele aí, Caliço. Pega ele aí. Pega ele aí. Vamos lá pegar, meu amigo. Tchau, tchau. Vem, vem. Vem. Aí, vem, vem. Vem, vem. Vem, vai, vai. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Vem, vem. Vem, bora. De novo. De novo. Eita. Vai. Bora, meu irmão. Bora, rapaz. Vem, bora. Vem, bora, bora. Bora, bora. Olha o menino vai pegar. Vem, vem, vem. Vem. O menino vai pegar. Vem, vem. Vem, vem, vem. Bora, bora, bora. Ei, bora, bora. Quem é, rapaz? Ei, é o quê? Ei. Ei, bora, bora. Agora, bora, bora. Agora que danou Agora que danou Bora, bora, bora pra frente Ali, ali Pra cá, pra cá, pra cá Sobe, sobe, sobe Pra cá, pra cá Ali, ó, vem pra ali Aqui, olha, aqui Bora, bora pra casa, vamos, vamos, vamos Bora, rapaz Seu amigo Bora, rapaz Bora, vai, bora, vai Bora, bora, direto Bora, bora, bora Licença, licença, licença Pera licença, pô, bom dia, não vai, está bom Olha, olha o Isaac Olha o cara, olha o Isaac, fala aí com o Isaac Pensa, tio Olha o lago de cima Epa, agora correu aqui no rumo da quadra A quadra poliesportiva Aqui próximo A residência do mesmo Vai brincar aqui com a água Fez questão de passar por aqui Vai passando aqui e dizendo A água do outro A água do outro O outro A água do outro A quadra do outro Ou é a água do outro Ou é a quadra do outro O que está dizendo Olha, olha Bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, rapaz Vamos, rapazinho Vamos pra casa, meu amigo Eita zorra Chegou, chegou, chegou Até que chegou em casa Até que chegou Do ponto onde saiu Chegou Olha a vó dele Vai Ah